porque a política virou entretenimento e quem ganha com isso então Kennedy como você deu o exemplo a gente viu aqui em São Paulo teve um debate, primeiro debate da campanha eleitoral para prefeito foi na Bandeirantes semana passada e assim, sem querer fazer gracinha ganhou quem não assistiu a única pessoa que pode ter ganho é quem não viu aquilo mas é um exemplo de como tem essa espetacularização da política que é um fenômeno antigo, mas que é crescente e é que nem o sapo dentro da panela a temperatura vai aumentando e a gente vai se acostumando a hora que vê já cozinhou a política e deu no que deu eu queria o meu ponto aqui, Kennedy eu vou usar um artigo acadêmico que foi publicado recentemente na American Political Science Review um artigo de dois professores americanos um da Universidade de Colômbia outro da Universidade da Pensilvânia que fala o título é The American Viewer Political Consequences of Entertainment Media eles pegam o caso do Trump e analisam usando vários indicadores desde pesquisas de opinião até dados do Twitter dados de audiência, etc como o Trump se beneficiou da exposição gigantesca que ele teve naquele programa O Aprendiz na TV americana e com isso ele construiu laços eles chamam de laços parassociais são relações porque são parassociais porque são relações unilaterais que os espectadores formam com essas figuras públicas do mundo do entretenimento com essas celebridades e eles são laços psicológicos criam uma sensação de familiaridade e uma conexão emocional mesmo que o público não tenha uma ligação pessoal não interaja com aquela figura mas fica achando que é familiar que a pessoa conhece ele entendeu? é que nem a gente aqui no nosso caso é meia dúzia de amigos aqui de pessoas que meia dúzia estou sendo exagerando para menos de modo caricato mas que frequentam aqui o programa a gente não se conhece pessoalmente mas a gente tem uma sensação de familiaridade deles conosco e no nosso caso dos que mandam comentários da gente com eles embora nunca nos tenhamos visto nós somos muito mais legais do que o Trump vamos combinar também espero que sim espero que sim pelo menos a gente não é candidato a nada o ponto do artigo é muito interessante ele diz que isso muda a relação política porque essas figuras que vêm do mundo do entretenimento exploram essa popularidade e mais do que a popularidade essa relação pessoal que elas desenvolvem com os consumidores do entretenimento para se lançar na política e de uma maneira não só como antipolíticos mas criando uma ligação direta com o público desintermediada pelos partidos desintermediada pelas instituições políticas que é a definição básica do populismo e a gente vê isso o Trump é um dos casos mais famosos mas começou muito antes dele pegar aqui o Ronald Reagan é um ator de Hollywood que nos anos 60 durante muitos anos comandou um programa um reality show da época final dos anos 50 começo dos anos 60 e depois acabou se lançando uma política se elegeu governador da Califórnia e acabou virando presidente duas vezes dos Estados Unidos não precisa ficar só lá tem o Berlusconi na Itália você tem o Jorge Ueal jogador de futebol na Libéria você tem exemplos na Guadalupe Zelensky na Ucrânia e o Zelensky é o último é o melhor exemplo de todos o cara fazia papel de um presidente e ganhou e não é à toa o que o artigo mostra muito bem fundamentado é que a imagem projetada do Trump no aprendiz era a imagem de que ele é uma espécie de patrão da América o chefão the boss porque é o cara que sozinho decidia tudo resolvia tudo e foi essa imagem que ele transferiu para a presidência da república ele praticamente chantageou o caminho dele dentro do partido republicano porque tinha muito mais popularidade do que os concorrentes para conseguir duas indicações três indicações na verdade como candado presidencial e isso muda não apenas as pessoas que vão fazer a política muda o objeto das políticas eles pegam aqui um exemplo do Trump o partido republicano historicamente durante um século defendeu o livre comércio sem barreiras comerciais o Trump vai lá e acaba com isso no mandato dizendo não protecionismo já guerra comercial com a China vamos impor barreira econômica para não importar produtos importados quer dizer ele muda políticas públicas e linhas ideológicas dos partidos porque tem esse poder de chantagear aí essa coisa vai descendo Kennedy e chega aqui em São Paulo nos exemplos na caricatura porque aqui nós temos dois é curioso convidar os professores lá de Colômbia e o PEN para virem fazer uma suíte do artigo deles aqui em São Paulo na eleição paulistana porque aqui a gente tem o candidato midiático 1.0 que é o José Luiz da Tena pelo PSDB que vem da televisão que a mídia também lançou o Trump só que o Trump fez a transição ele foi lançado pela TV mas se manteve e expandiu através das redes antissociais e aqui nós temos o da Tena que é 1.0 porque ele não fez essa transição ele é um cara exclusivamente da tela da TV e você tem o Pablo Marçal pelo PRTB que é um partido inexistente se lançando pelas redes sociais exclusivamente pelas redes sociais é um fenômeno das redes antissociais fez a carreira ficou milionário às custas dela aliás o da Tena hoje declarou patrimônio e ficou milionário através da televisão também 35 milhões de patrimônio o declarado o Marçal acho que ainda não sei se prestou contas não foi procurar também evito no caso do Marçal ele está justamente projetando essa imagem sou um empresário bem sucedido como o Trump igualzinho o Marçal diz que tem patrimônio na casa dos 190 milhões e tem reportagem dizendo que é uma omissão de 22 milhões em patrimônio pouco mais de 20 milhões assim que é uma certa confusão desculpa Zé que interrompeu não vou bem lembrado quer dizer mas isso vale a gente pode achar isso é um bom talvez não seja um bom sinal não eles fazem propaganda da fortuna porque é isso que eles eu sou capaz de fazer isso se eu sou capaz de fazer isso com o meu patrimônio imagino que eu seria capaz de fazer com o Estado eu fico imaginando mas não a mesma coisa que eles imaginam então e do outro lado você tem candidatos que veem esse movimento se sentem ameaçados por esses outsiders da política por essas figuras públicas que vem do entretenimento e começam a querer imitá-los só que o resultado é é uma tragicomédia você ver o que o Nunes está fazendo nas redes antissociais é uma coisa vexatória vergonha alheia no mínimo tem candidato a prefeito que simulou o próprio atropelamento e viralizou nas redes supostamente para falar de como funciona o sistema de ambulância na cidade dele o cara simulou um atropelamento quer dizer aí você vai desqualificando a política e até quem não é do meio do entretenimento acha que tem que ser não é não tem que ser nada você tem que se manter defendendo a política como ela é porque as instituições por mais falhas que sejam é o que faz a democracia funcionar imagina se a eleição fosse só entre Datena Marçal e Companhia Limitada politic talkers como a gente brinca não pode dar certo a gente sabe que já já isso deu com o Trump com o Bolsonaro próprios eleitos é isso Zé como é que fica tem vários comentários primeiro o seguinte a enquete está no ar sobre o primeiro bloco qual é a nova chantagem do congresso e como o governo está respondendo a minha resposta por emenda Centrão faz nova rebelião contra a Lula STF e Constituição a do público o judiciário mira no legislativo e desconta no executivo votem lá o 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 Culpa pela exaltação de caras como ele. Está certa a observação dele. O Denílson, vocês são nossos amigos, mesmo não nos conhecendo pessoalmente. É como o José estava falando. O Alexandre Araújo está dizendo boa tarde, cheguei 15 minutos atrasado e achei que os dois estão menos relaxados do que normal. O que houve? Não, estamos normal. Talvez seja só um dia aí. As notícias não são boas. As notícias não são boas. Acho que é mais por aí. O Rafael Batista está acompanhando pela primeira vez aqui. Finalmente consegue acompanhar pela primeira vez ao vivo. Eduardo Gomes. O Marçal não junta a ideia da ideologia da prosperidade presente em matismos evangélicos, mas o espetáculo típico. Vejo que ele aperfeiçoa táticas do Trump e acrescenta o jeito do Millen. Interessante a observação dele. Zé, como é que fica a tua síntese para a gente ir caminhando para o bloco 3? Tem que ver com o pessoal se o nosso entrevistado está a postos lá, se não tem mais comentários para eu poder fazer aqui. Como é que vai ficar a tua síntese, meu caro? Política vira entretenimento e ilusionistas dominam a política. Zé, você está pessimista com São Paulo, não é? Estou pessimista com a eleição de modo geral. Como a gente já falou aqui, com esses 38 bilhões de emendas empenhadas antes da eleição, a tendência é que o Arenão faça cabelo, barba e bigode nessas urnas. Zé, tinha um comentário acima que... Ah, está aqui, quer ver? O do Pupuca Cacildes. Ele também falou que o Marçal e da Atena como apoiador significa a falta no país de educar a população. O Isola faz mais falta agora do que nunca. Eu não sei se é uma questão só de educar a população. Não, é a mídia, é o consumo de mídia. O consumo de notícias está em queda e o consumo de entretenimento está em alta. Esse é o problema. A política vira entretenimento porque é o que as pessoas assistem. Isso. Claro que é sempre bom a gente educar a população, mas vamos passar para outro tema. O Luiz Aragão está com a gente.